Simba! Eu não tô preparado pra esquecer você Se alguém ligar, tu fala logo não E vai assistir televisão Ó, Deus tem pena do meu coração E aí! Ó, deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Joga pra cima e vem! Ó, não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Tem muito menos apegada que eu tenho Vou deixar em off pra ninguém saber Eu não tô preparado pra esquecer você Se alguém ligar, tu fala logo não E vai assistir televisão Ó, Deus tem pena do meu coração Ó, deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Eu já vou tá bom pra gente ver Ó, eu já vou tá no outro beijo Lá, eu já vou tá no outro beijo Eu tô mirada há um mês, procurando problema Mas tudo isso por causa de homens Temos comentários rolando, mas eu não digo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já quis casei Mas foi nessa faça que eu me entreguei Foi amor, foi amor que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi amor, foi amor que eu me entreguei quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi amor, foi amor que eu me entreguei quando tirei a sua roupa Eu tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de um esquema, os comentários rolando Mas eu não ligo não, por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi nessa faça que eu me amarrei Foi amor, foi amor, que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi amor, foi amor, que eu me entreguei quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor, que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi amor, foi amor, que eu me amarrei quando beijei a sua boca Vai nosso ringue aí menino, vem dançar Toca mais uma na pressão, mané Vamos se voa! Toca mais uma na pressão Eu desci olho no olho, boca com boca, pele com pele Agora como é que esquece? Eu tentei mas a mente não consegue Não sei o que aconteceu Oh vacilo eu Quando seu beijo encaixou com o meu Senti fudeu Eu tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Eu disse olho no olho, boca com boca, pele com pele Agora como é que esquece? Eu tentei, mas a mente não consegue Não sei o que aconteceu Oh vacilo meu Quando seu beijo encaixou com o meu Senti fudeu Eu tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Joga mais uma na pegada Tô com sintomas de amor 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 Sem verdade Tô com sintomas de amor 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 Namorando, 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 namorando Essa é pra beber Arrebenta, coração Música minha pra vocês Vamos ficar o nome da canção Hoje me bateu uma saudade Vontade de te ver Vontade de te abraçar Amar você Faz tempo que não te ver Minha boca quer seu beijo Eu sei que tem a sua vida Descomprometido Mas quero te ver Vamos ficar Só mais uma vez A última vez que vou te ligar Prometo não vou te procurar Vamos ficar Só mais uma vez A última vez que vou te ligar Prometo não vou Mas te procurar Se ela não me procurar Eu não procuro mais Traz cachaça pra mim beber Música Hoje me bateu uma saudade Vontade de te ver Vontade de te abraçar Amar você Faz tempo que não te vejo Minha boca quer seu beijo Eu sei que tem a sua vida Descomprometido Mas quero te ver Vamos ficar Só mais uma vez Só mais uma vez A última vez que vou te ligar Prometo não vou Te procurar Vamos ficar Só mais uma vez A última vez que vou te ligar Prometo não vou Mas te procurar Eita, paixão demais Galera da Bahia Galera das Aragoas Galera de Pernambuco Galera do Ceará Galera do Maranhão Vamos beber cachaça, bebê Agora mais uma Pra beber cachaça e apaixonar Arrebenta, coração Tô lutando contra Essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Tô mal E agora tô aqui sentado Chorando no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu disse adeus Querendo ficar Você se for Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Estou lutando contra Essa vontade de ligar Digitei seu número Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Tem o louco Tem o louco Tem o louco Entre nós? Você bom É loucura demais Bora Marquinho Olha o nosso sofá Na caixa de empurro A casa que a gente morou Ouça já virou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pediu pra ficar Mas ainda vem A solidão Que te chama Foi muito errado Sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A merda certa Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um pouco final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu É Sempre vai ser eu Vai lembrar de mim pra vida inteira gatinha Olha o nosso sofá Na caixa de empurro A casa que a gente morou Você já virou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pediu pra ficar Mas ainda vem A solidão Que te chama Foi muito errado Sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A merda certa Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A merda certa Da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um pouco final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu De marcos Bora mandar nos teclados A rocha garota Bora mais uma pra tomar cachaça Pra Amazon Essa machuca Essa machuca aí Sinto seu perfume no ar No lençol No meu travesseiro Sinto o vazio No imenso Matalho Pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo que o sétimo Formou-se uma folha perdida Balhando ao sabor Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Com saudade de você Aqui comigo Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração que todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Traz cachaça pro povo Traz cachaça pro povo menino Que essa machuca demais Eu vejo a luz do seu olhar Como uma nota de doado Deus que me guia Aonde eu vou Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que esse é o seu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acarpa Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro É Eu juro Pra relembrar Essa é boa O homem e a mulher Juntos do que terem É A meia luz Nós dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir ter ação O mundo O mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro pra ela Ei, menininha Você tá pra tomar cachaça Vem com o Dilma Um dia na vida Te amei demais Eu juro Eu juro É você Que eu quero A mulher Mais linda Que eu te vi Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro Escolhido Por Deus Bota pra tocar No paredão Que o vaqueiro Tá chegando E agora No volume Sete O meu erro Foi me apaixonar Por você Mulher Que não presta Só faz o cara Sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você E vida de rapariga Léo Bahia O bancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô GECA CD Portal da divulgação Oficial E pelo que está Mídea Divulgação Simona Te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas No meu pensamento São 5 da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Chama bem Uh! Yeah, yeah Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime Chamar Sai deu dó Ai Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL